Mulher foge de Minas Gerais aqui pro Espírito Santo na tentativa de se livrar das agressões do ex-companheiro. Só que esse canalha sem vergonha teve a disposição de vir de Minas Gerais também à procura dessa moça e encontrou ela aqui no nosso estado. E aí voltou a agredir essa vítima. Covarde, né? Vai se meter com alguém do seu tamanho, seu mirradinho? Agora, olha, até em cárcere privado essa vítima teria ficado. Tainara Nascimento tá comigo ao vivo, hein? Tainara Nascimento tá ao vivo acompanhando essa história terrível desse terror que essa mulher vinha passando em Minas e aqui no Espírito Santo agora também, né, Tain? Pois é, Douglas, muito triste. Ele veio pra cá duas vezes atrás dessa mulher. E só pra descrever pro pessoal de casa como que ela está agora, ela chora todo momento, está muito abalada psicologicamente e com várias lesões pelo corpo. E tudo isso sendo presenciado pelos filhos, né? Duas filhinhas, ela tem uma de cinco, uma de aproximadamente dois anos. E elas perguntam a todo momento desse rapaz que não é pai, mas elas presenciaram toda essa agressão. Para o pessoal de casa ter noção de como aconteceu passo a passo, a gente já vai conferir a reportagem e já já a gente volta. Vamos ver. Essas marcas foram deixadas no corpo de uma cozinheira que durante três dias ficou em cárcere e na custódia do ex-companheiro. Durante todo esse tempo foi agredida verbalmente, psicologicamente e também fisicamente. Ela falou que ele quebrou as coisas dela tudo lá dentro, destruiu tudo, né, e ameaçou em colocar fogo na casa, pegou um pano, aí colocou, colocou diante de um fogão. Só que o vizinho de cima viu que ela estava gritando demais, né, falou que está acontecendo alguma coisa. Ele gritou, falou pra ela, falou assim, não, já estou indo embora já. Mas o absurdo não para por aqui. Essa cozinheira estava vivendo aqui no Espírito Santo, tentando recomeçar a vida, cuidando de seus dois filhos. Saiu de Minas Gerais há seis meses, quando decidiu dar um basta nesse relacionamento. Mas em todo esse tempo ela não teve, foi um minuto de paz. Esse homem dizia que viria para cá e mataria não só a cozinheira, mas também a mãe dela. No último domingo a cozinheira chegava de uma viagem, quando já encontrou o agressor na porta de casa. Ele a arrastou para dentro da residência e ameaçou colocar fogo em tudo. Durante os três dias a mulher foi agredida, até que conquistou a confiança dele e saiu para fazer um telefonema. Ela saiu porque ele confiou nela, ela tentou fazer a cabeça dele porque ele ia vir para fazer uma ligação para a mãe dele. Aí ela veio, conversou comigo e falou, senhor Márcio, ele está lá dentro de casa e eu queria que você faça alguma coisa. Eu falei assim, então a gente vai chamar a polícia agora. E essa não foi a primeira vez que o homem saiu de Minas Gerais para agredir a mulher. Há quatro meses ele fez o mesmo e todas as agressões aconteceram na frente de duas crianças que acabaram sendo agredidas também. Na época, a cozinheira, por medo, decidiu não procurar a polícia, mas agora preferiu representar contra ele. Ela relatou que lá dentro de casa ela fazia pressão psicológica, pressão psicológica nela. As suas filhas estão perto de mim, estão próximas de mim, você está vendo que quem manda em você sou eu. E começava a bater nela e espancava, chutava as crianças, a menina de dois anos. Ela se sente amedrontada, ela se sente com medo, aonde ela vai, eu tenho que sair com ela do carro, resolver os problemas para ela, porque ela não consegue, assim, nesse ponto ela tem muito medo até de andar sozinha. Olha Douglas, e esse homem encara isso com tanta naturalidade que durante as agressões ele chegou a gravar, filmou tudo e mandou para a mãe dele, a ex-sogra dessa mulher, para dizer tudo que ele estava fazendo. Bom, nós vimos aí muitos crimes a qual ele pode ser qualificado e a polícia civil disse isso para a gente, que ele foi autuado, esse homem de 25 anos, lá na delegacia especializada da mulher, no plantão, foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça, violência psicológica, patrimonial e também por privar alguém de sua liberdade mediante sequestro e cárcere privado. Agora a gente tem as imagens dele aí seguindo para o centro de triagem de Viana. E a pergunta, né, de como ele conseguiu o endereço dessa mulher, pois bem, ela saiu de Minas Gerais para recomeçar a vida aqui, mas ela tinha uma vida lá, ela tinha uma casa, tinha móveis, ela tinha acabado de mobiliar a casa dela lá. E aí largou tudo. Depois de quatro meses ele entrou em contato com ela, ela querendo trazer esses móveis e aí ele questionou, bom, posso ajudar você a levar seus móveis embora ainda com essa lábia de bom homem, tentando convencer ela. Ela mandou o endereço, Douglas, com esse objetivo, para ela ter os móveis dela aqui e poder recomeçar a vida aqui. Não imaginava que ele pudesse cruzar fronteiras atrás dela, pois ele usou esse endereço, né, para vir atrás dela, veio da última vez, agrediu até as filhas e agora, novamente, de fato, agora ficou preso. Móveis mesmo? Ela nunca recebeu aqui, Douglas. Olha, que apodreça atrás das grades esse canalha. Muito obrigado, hein, Tainara!